Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehawk Estamos aqui galera com mais um vídeo de PES 2017 E agora galera começando aqui nosso guia de contratações para a Master League Nós que ajudamos a galera aí no PES 2016 a contratar os melhores jogadores na Master League Agora estou entrando aqui também nessa série no PES 2017 Vamos que vamos galera se inscreva no canal que joga ao vivo no nível estrela no canal Mito Sejam bem vindos todos e vamos lá galera Eu separei aqui para galera os jogadores galera que tem o menor preço o menor salário e que são os melhores galera Então a relação aqui de custo benefício são os jogadores são os melhores para contratar galera São bons jogadores eles são baratos o preço deles ali é barato galera Eu não lembro agora que valor que eu pus mas é um preço mais barato que tem no jogo E o salário deles também é baixo galera Então para quem está começando aí a Master League está aqui galera Vou mostrar então para todo mundo Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo aqui com a atualização né Depois da atualização da Konami Se você começou a tua Master League antes da atualização Pode ser que algum desses caras aqui estejam em outros times né Vamos lá galera Começando aqui com o zagueiro ucraniano Likno Likno Zagueiro que está desempregado aqui no jogo O overall dele 81 tem 27 anos Então é um zagueiro que está no auge da forma É um zagueiro barato aí para contratar E é um bom zagueiro Tem o Char da Suíça também desempregado aqui no jogo Está em outros Olha o Char tem zagueiro também overall 81 O Promis da Holanda também desempregado galera Olha quanto jogador bom aqui para a galera contratar Ponta direita 83 de overall Bom jogador Tem aqui o Bruma Que também desempregado Meu Deus o desemprego chegou na Konami né Bruma Zagueiro overall 81 também 25 anos Vai até evoluir galera O Draxler Da Alemanha também desempregado Olha quanto jogador bom galera O salário deles é baixinho Provavelmente eles topem Vim para o seu time rapidinho galera Porque eles não tem nem time aqui no jogo né Tem o Hector Tem o Hector Que está aqui em outros também Desempregado lateral esquerdo Chupa Motim Que está no Schalke 04 Centro avante Camaronei Chupa Motim 27 anos galera Overall 81 Lucas Lima do São Do São Paulo não Do Santos velho Meu Deus Santos FC São Paulo Lucas Lima Também galera 26 anos Está no auge Overall 81 Douglas Santos Do Atlético Mineiro também Jogador bem Muito bom para contratar esse aqui Overall dele 81 Só tem 22 anos Esse aqui vai evoluir muito Na Master League Então vale a pena Galera investir nele Aurier lateral do Paris Saint-Germain Overall 81 Também 24 anos Kurzawa Lateral esquerdo da França Também do Paris Saint-Germain Está bom É um jogador bom e barato Fabinho do Mônaco Tem 23 anos o Fabinho Tem rostinho de 50 né O Fabinho ali Overall do 81 Lateral direito O Colu Camaronei do Lyon 81 também Zagueirão Colu Gonalons da França Zagueiro do Lyon Volante do Lyon né Overall 81 Galera Você vê quanto jogador bom e barato Galera para você contratar na Master League Sancaret 27 anos Do Lille Volantão também Bacambu Atacante aqui do Vila Real Centroavante Em 25 anos Olha só Jogador rápido hein galera Olha a velocidade dele ali 87, 89 Também não conhecia esse cara não O Mário Gaspar Lateral direito também do Vila Real Sérgio Ansenro Eu acho que é o único goleiro dessa lista aqui É o goleiro mais barato do jogo Sérgio Ansenro Goleiro do Vila Real O time do Vila Real está em promoção hein velho O De Marcos O De Marcos 27 anos do Athletic Bilbao Lateral direito Golã Do Napoli Lateral esquerdo Bom jogador também Bonaventura do Milan Olha aqui galera Tá bom e barato O Tati O Tati Tati Pelo Jesus do Céu Isso não é nome É trava-língua Tati Cacetado hein filho Vamos lá O cara tem É do Cagliari Volantão também Volante alto hein Você vê que tem vários jogadores Do setor defensivo Tem aqui O Nord Caporra velho Nord Nord Sei lá o nome desse cara aqui Norueguês Do West Ham Volante galera Creswell Da Inglaterra Do West Ham Lateral esquerdo também Vão Dão prioridade galera Pros times menores né Tentem Invista em contratações aí Dos times menores Que eu acho que vai ser mais fácil Deles negociarem né Olha o Chadley aqui da Bélgica Meia lateral esquerdo E Amati Do Watford 27 anos Bom lateral esse cara aqui também O Vinaldo Do Liverpool Meia lateral esquerdo E tá aqui galera então Os melhores jogadores Pra você contratar de início Na tua Master League Jogadores bons e baratos galera Pra você pirar o cabeção meu amigo Tá aqui então Depois eu vou fazer galera Individualmente Por posição Os melhores Pra você contratar Goleiro Lateral Aqui eu fiz um geralzão né Fiz um catadão aqui Dos mais baratos Do jogo E dos melhores né Não adianta você contratar Um jogador barato Que tem uma porcaria De um overall também né E eu separei aqui Os mais baratos Que tem o melhor overall Galera Tá aí então Anotem aí galera Parem o vídeo Vou anotando Porque isso aqui Ajuda muito né Eu acho que essa Master League No PES 2017 Os jogadores Estão num valor Bem alto Todos eles né Então tem que saber Escolher bem galera Porque dinheiro Não é capim velho Vamos lá Escolham bem E tá aí galera Os melhores jogadores aí Parem o vídeo Vão anotando aí galera E daqui a pouquinho Sai mais vídeos aí De guia de contratações Pra galera Pirar o cabeção Valeu galera Um abração pra todo mundo E vida longa Futeu aqui O canal mito Que joga no estrela Valeu Fui